Não era muito... Você tava preso em outras coisas e você não conseguia ouvir o que a pessoa falava. É, eu ficava preocupado com os negócios que eu tava segurando e não conseguia... Dava desvio de atenção, tá ligado? E no carro como é que é? Então, no carro eu tenho toque. Melhorou, agora do carro melhorou, porque agora tem fimo e é tudo, aí melhorou. Só que, por exemplo, se eu... Eu tinha toque, por exemplo, tô na pista aqui, aí eu tinha que pôr... Tipo assim, lá na frente eu vi um ponto no chão. Eu tinha que ir pro outro lado, esperar passar o ponto do meu lado direito e voltar. Então, tipo assim, tinha hora que acontecia isso e o caminhão tava vindo de frente, tá ligado? E jogar ele até uma certa altura, pra passar aquele ponto, pra ficar de boa. Aí depois que ficou de boa, a sequência do tique é dar uma paulada na mesa. Com o mouse? É, aí eu faço... PAU! Aí o mouse, entendeu? Aí o mouse quebra. É, você tá ligado que a Torette, a Torette ela assim, ela é 1% da população mundial. Só que, por exemplo, a cada 10 pessoas, uma só desenvolve, tá ligado? Então, às vezes tá aqui um pouquinho. Então, às vezes o senhor desenvolveu só o grau, tá ligado? Ele pode desenvolver, então às vezes você pode ter, mas não desenvolve. Isso, pode ter, só que não desenvolve, tá ligado? Vai ter até uma idade pra desenvolver? É dos 6 aos 9, pelo menos que foi estudo até hoje. Agora eu não sei, assim, porque não é uma coisa certa, mano. Tem método que fala assim, ah, a Torette ela é... Ela é... Como que vem de geração pra geração? É hereditária. É hereditária, é hereditária. Aí tem outros que falam, não, não é hereditária, isso daí é de trauma que você sofreu. Aí no meu caso foi dos dois, foi de hereditária e de trauma, entendeu? Aí tem gente que fala que é dos dois, tem um que fala que é do outro, não sabe ao certo. Mas, por exemplo, o teu filho, ele pode ter porque você tem ou nada a ver? Não, o meu filho é o primeiro casamento da minha mulher, entendeu? Então, aí já... Não tem, ah, entendi, não. A não ser se... Então, mas, então, eu não... Isso, os médicos mesmo não chegam num consenso disso, não dá pra saber exato, assim. Agora não é que nem, por exemplo, é... Tipo, uma coisa genética aí, sei lá, o cara tem o braço mais curto que o outro, é genético, o filho vai ter também, não, não é, tipo, é uma coisa aleatória, entendeu? Não dá pra saber ao certo. Você tem esse conhecimento do, tipo, do primeiro caso de Torette? Porque eu não sei nada, quando, que foi, onde foi, como que descobriram... Cara, foi lá na França, o cara chama Guiles de la Touré. Ah, por isso o nome da doença, é o nome do cara. É, é o nome do cara, é, o sobrenome dele. Ainda bem que ele não se chamava Paulo. Síndrome de Paulo. Síndrome do Paulão. Ah, é Paulão. Que desgraça, mano, o Paulo.